Música Nesse último final de semana, o deputado Rigo Teles esteve na cidade de Fernando Falcão, juntamente com o deputado federal Hildo Rocha, onde na oportunidade fizeram a entrega de três tratores, sendo o primeiro em Barra do Corda, no povoado Jussara. No povoado Jussara, com o nosso amigo Chincão, a convite do deputado Rigo Teles, os nossos vereadores aqui, as pessoas que nos acompanham. Deputado, é um prazer ver você entregando mais um equipamento que vai beneficiar aos pequenos produtores. Em seguida, o deputado Rigo Teles, deputado federal Hildo Rocha, comitiva, prefeito Adailto Calvalcante, vereadores e secretários realizaram a entrega de mais dois tratores, um no povoado Leandro e outro no povoado Buriti, e uma caminhonete Triton para a Secretaria de Saúde. Veículos estes conseguidos juntamente com a Codevasp, para a Associação dos Produtores Rurais de Barra do Corda e Fernando Falcão. Colocamos recurso de emenda de nossa autoria para o prefeito Adailto comprar máquinas e entregar para a população ser servida com essa máquina. Estamos entregando também um veículo para servir à vigilância sanitária e vamos inaugurar uma estrada municipal, uma estrada vicinal, que vai servir para o desenvolvimento rural do município de Fernando Falcão, graças a esse grande prefeito. E o nosso trabalho aqui tem uma forte parceria estadual, que é o deputado Rico Teles, que faz uma parceria conosco aqui no município de Fernando Falcão. Tenho certeza que o eleitorado de Fernando Falcão está feliz, porque souberam escolher essa parceria. Primeiro, elegendo a Bahia do prefeito do município. Segundo, eu aqui representando o Estado do Marão como deputado estadual. E eu do Rocha, representando o Estado do Federal, prefeito esse que tem tratado com o povo, com o alcarim, com o tratamento de sua própria família. Logo após, foi feita a inauguração da estrada que liga, Cid dos Arrudas, à Boca da Mata, no total de 26 quilômetros. O prefeito Adainto Calvalcante se mostrou bastante satisfeito com a parceria dos dois deputados. E a programação foi finalizada no povoado Boca da Mata, com uma grande festa. Legenda Adriana Zanotto